Como é que a TIM está trabalhando o plano de negócios para a internet das coisas? Vocês estão com uma iniciativa em Santa Rita do Sopo Caí, na rede 4G. Como vocês estão fazendo? Quais são os resultados que vocês já tiveram dessa ativação em Santa Rita? E como levar isso para outros lugares? Bom, nós ativamos em Santa Rita uma rede comercial de NB-IoT, justamente para fomentar o ecossistema de aplicações de desenvolvedores em cima da rede que pega não só a universidade, mas como a cidade como um todo. Nós estamos tendo os mesmos resultados, ainda são poucas conexões, mas a nossa ideia em termos de estratégia é ampliar isso para o Brasil todo. Como? Em cima da rede 4G. Então toda a rede 4G que usa hoje 700 MHz de frequência, 1800, ela vai estar apta ao NB-IoT, quer dizer, à rede para o IoT. Como é que vai funcionar? Quer dizer, não há interferência? Dá uma explicação de como funciona essa rede dedicada à internet das coisas dentro da infraestrutura 4G. É, dentro da... explicar com palavras mais simples, né? Dentro do 4G, você consegue, através de algum... de um padrão 3GPP, que é um padrão global, né? Criar canais específicos para transmissão de IoT, que a gente chama de Narrow Band IoT, né? Isso traz grande penetração, quer dizer, uma cobertura maior, uma penetração indoor muito melhor, certo? O que faz com que sensores, né? Sensores, por exemplo, de sancionamento que trabalham em subsolo, tenham conectividade também 4G. Quer dizer, não é o 4G igual o que você tem no seu celular, né? No seu tablet, mas é um 4G, né? Que foi desenvolvido em cima desse protocolo NB-IoT para justamente propiciar a conexão de devices IoT. A questão agora é definir modelo de negócios, porque é uma cobrança diferente, tudo é diferente. O modelo de cobrança, o modelo de atuação, porque são menos kbytes sendo transmitidos, não é isso? Exatamente. Na verdade, a gente tem o menos kbytes, mas a gente tem toda essa infraestrutura já existente que tem um investimento muito grande, né? Então, a gente tem um grande desafio, que é o desafio de tributos, né? Que eu falei agora há pouco, inclusive, na palestra, onde as operadoras têm uma carga tributária muito grande, né? Enquanto que outras redes que não são de operadores de telecom, trabalham com tributações menores. Então, o nosso grande desafio como operadora de telecom, que tem uma rede já pronta e apta para trabalhar com a IoT, é a gente conseguir ter competitividade, né? Em termos de margem, né? Para poder ter uma oferta agressiva o suficiente e para poder habilitar esse ecossistema do IoT. É nisso que nós estamos trabalhando, tá? Nós devemos ter uma oferta de IoT até o final do ano, né? Para poder, justamente, trabalhar esse mercado de uma forma mais agressiva, trazendo para a TIM todos aqueles desenvolvedores ou aquelas empresas que já têm desenvolvimento em IoT, mas hoje não usam conexão móvel com chip, né? Justamente porque não acreditam nas redes, não têm cobertura ou não têm qualidade. Então, é isso que a gente está prevendo, né? É a nossa estratégia para começar a partir do final desse ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.